Estagiário pegando a trairinha no Echete Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Echete, estagiário e o Dexfrog Já tirou uma ali em 5 minutos Vamos ver se sai mais alguma coisinha aí Que ontem nessa sangra não saiu nada Saiu só nos raseiros Vamos ver se a gente acha alguma no fundo aí Ó Foi que nem a tua Que nem a tua Trancou só Trancou achando que era pasta, sua trairinha braba Echetei igual Exfrog branco Tem cá gurezinha Tchê Ah não, fisgou por baixo Ela tá mais mordendo o anzol Do que fisgada Ela tá com o anzol dentro da boca Só furou uma pelezinha ali dentro O anzol tá assim ó Esganada com o anzol Tchê agarrar 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 Vai grisada A água tá clarinha Clarinha, clarinha Essa água não tava aqui É da chuva Essa barragem tava lá dentro Entrou bastante água da chuva limpa Mas que é clara hein É Dasta isso que ele tá usando É ó Dinheirinha Já vem roubar meu pesqueiro ó Echete com offset jique Tá com mola aqui? Não Não, só passou o beicinho dele no offset Vai-te embora Vem roubar minhas treiras aqui Eu vou roubar as tuas dele lá Boa Mas largou na boca né Não vem dizer que era boa Que era bem pequenininha que eu vi Não, era bem pequenininha Não, eu fiquei com cara apavorada Porque ela abriu na boca mesmo Saiu três ali Tu acha que eu tirei ele de novo? Hã? O que que tu acha? Ó Bateu Ó Bateu de novo Bateu Para Alexandre Não, tá vindo de atrás Tendo pique de mato Tá vindo de atrás é isso que eu tô te falando Para filhote de Alexandre Filhote de traíras em ação Aí, arremessar uma sorte contra o vento Agorizado Desliguei a câmera Bem na hora Pra ligar de novo Bem na hora Na boca na traíra Ah, atentada Quer comer X-Frog? Atentada Ah, me molha isso Ventania e frio Vamos pegar ela com alicate E dar com jeito É Olha aí, gurizada, ó Tem como pescador tem que estar completo Aqueles que falam Ah, traíra pega qualquer coisa Pega qualquer coisa Pesca superfície Se é hoje Como nós pescamos onde superfície lá Usando pato Usando zara Ontem não saiu da soft Elas estavam nos baixil Hoje com esse vento Com essa viração Uma ventaninha na câmera É só No fundo Na soft Já andou Provamos o baixil Ali, nada Furei a cabeça do bicho De algum jeito É, gurizada Estão machucando o olho Tá bom Aí, ó Traíra em X-Frog branco Vem embora, tchê Mais uma Errou Pique de pasto, Alexandre Errou Vamo pegar outra, gurizada X-Frog com as olas triado hoje Ó Aí, pescada é soft É, bom Sente a negrinha botando na boca E deixa ela correr um pouquinho É, braba viajar Deixa ela dar uma colocadinha na isca na boca Aí, aprendendo a ficar mais sensível Saber o que que é tranque O que que é sujeira O que que é peixe Ficando um pouquinho de técnica Vem cá, pequenininha Cheia Abre a boquita Não vai abrir Não vai abrir Isso aqui nós andamos pegando, né Ela tá com o canto do lábio meio arrebentado Espera quietinha que eu tô contigo na mão Aê Mais uma Nex-Frog em nem 10 minutos Seja 3-3 Bora, irmã Vierja Irmã Vierja Bem novinha Bem novinha Uma opção top de isca pro inverno aí pra usar no fundo Aqui como não tá tão fundo Deve ter o seu metro alguma coisa ali Eu tô usando anzol lastreado E tem vegetação pra não trancar Que é um lugar mais fundo e mais limpo O offset gig com mais peso 4,5 gramas ali Fica bom O que que tu vai botar aí? Estagiário agora? Peraí, tá tudo misturado aqui Verde, azul, marrom Tudo Qual tu vai usar? A marronzinha Usa verdinha, rapaz Ah, é verdade A água tá clara Cabeça de ovo Nada que não vá andar Também é marronzinha Mas mais certo É Bota azulzinha Não usamos ainda Ah, mas que gosto Daqui a pouco a treina tá agarrado no Minhox-Frog dentro da água, né? A gente decide Tá, vamos usar azulzinho também Tá Estagiário, saiu do e-shed e vai passar pra minhoca Aquele viciou em pescar com a minhoca Vou botar esse aqui que ainda não chegou a zanzão Diz que a estraíra gosta da minhoca dele Ah, e vai botar um offset gig na minhoca, né? Claro, ó Deixa eu botar aqui, ó Aí, olha o tamanho, Donzol Arbaridade Mas é assim que eu tava pescando, então Ah, mas quando elas tão mais louca Nem deu tempo desligar e ligar a câmera de novo Primeiro arremesso, já Primeiro arremesso A estraíra gosta da minhoca, hein? Nos queixos ainda Não, no beicinho ainda No beicinho dela Viu como funciona o zanzão Com um anzol grande, hein? Enjambrado Um offset gig Dário estagiário, velho Vai, vem, sim, né? Ó Ai, velho Não sei se não era sujeira, mas segurou e deu uma Eu queria o zanzão Eu vou te fazer Ó Ó Uhuhuhu Gosto que a sua vieja, ó Tu tá meio filhote de tio Hugo? Ó Pua, tu viu pro chão Ele deixa correr assim, ó Tuf Ai, eu... Às vezes eu faço isso mesmo Ah, perdi o dublê Peraí, deixa eu tô aí que eu vou pegar ela ali Pega, pega aí Pô, te ouvir comigo Que ela tá brava Ah, filhote de tio Hugo cruza com o Alexandre Peraí, é? Agora não Ah, pique de pasta e... Não, mas eu não tenho pique de pasta Para rapaz, tá atrapalhando minha linha Gente, tomei uma paulada boa Mais um Ó Tá aí o dublê cabuloso, hein? Tá aí o dublê Ai, mas uma bestia, né? Dá até para levantar a covar Uma bestia Ah, do ladinho do olho, mas não pegou no olho Ó o dublêzinho, mostra aí o estagiário Minhoca virou que é um... Ex-Frog Deep Besa, minhoquinha da Monster Ai, chico Vai, Tietchan Solta Solta, minhoca ex-Frog Solta Você soltar com o frog e tudo Vamos ver se vai querer seguir comendo ele Ó esse embora, hermaninha, a vieja bem novinha Bem novinha Tá quase caindo o alicate do boga, hein? Hã? Solta a tua, está já Como assim o alicate do boga? Alicatraíra da boga, rapaz Ó esse Ó esse embora Vamos tirar mais Tirar mais, é só Já que elas querem fundo, né? Então nós vamos pegar elas no fundo Nós louco para pescar de superfície hoje de novo, não Vieram já pensando em usar essa isca Pescar, estou louco para usar? Eu tenho que gravar uma isca aí Que é da superfície? Não Bateu meia hora nos baixos Nem rasta as traíras que estavam ontem Enlouqueceu, né? Se eu traíra pegar o voo No mesmo lugar que eu tirei a minha aquela hora e a tua Escapou Você foi Estava fazendo o serviço dela? Fiz o meu serviço Pronto Eu gosto de fazer assim, ó ó ó Tá correndo, tá correndo, tá correndo Tá correndo, tá correndo Que nada, rapaz 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 Vai lá, mistura de tio Hugo Mistura de tio Hugo Mistura de tio Hugo nos guascaços da soft Chega a fazer pose assim, faz perninha E dá-lhe, pam E mistura com a Alexandre Porque fica tomando pique de pasto, pique de pedra Diz que era traíra e não era nada E era pasto E era pasto, era pedra Pegou a melinha aí, ninheiro Aí, minhoquinha de pibesa Tá arrasando Azul Essa é azul Essa é a blueberry, a junibug Ó Ó Ó Ó Ó Ó Já escapou o outro ali, ó Vem traíra vieja Ó Errou, filhote de tio Hugo É É, bem pequenininho, ó Vupi Não é tu de novo, tia Ai Ai Amazuna bestia Ó as perninha pra fora Furei a cabeça, pobrezinho Mas é moda, né? É piercing, essas coisas, né? É E já vai ficar o buraco pro dia que a gente pegar lá de novo O Anjol Encaixa ali já É E só já tem Ai Agarrado no meu Solta o meu troc Vou te soltar na água Ele solta minha isca Olha, olha, olha Tá levando minha isca embora Soltou Ah, mentira Levou até lá o meio, rapaz A isca É Tendela Mas a isca soft Tá bem louquinho, né? Olha, gurizada Sabendo pescar com a isca soft Não desmancha ela, ó Deixar a outraira botar na boca Se ela agarrar aqui Tu sentir e já puxar Vai arrancar essas patas Alguma coisa Tem que deixar ela dar uma carregadinha Ó Não Puxou a isca com trás Errou a fisgada Ah, tá, brincando Eu não sabia se era a pasta Ou se era a traíra mesmo Aí fiquei esperando um tempo mais Que isso, louco, velho? Não Não, não, não Nunca aconteceu isso também, velho Eu vi um... Não Vem contar aqui então Pra escutarem O que é que o estagiário mentiu Eu vi uma amareta Vindo atrás da minhoca Não Eu tava falando contigo Virado, né? Tava com a isca na água Daí eu parei de sentir a linha E vinha batendo assim Do nada parou Vim batendo aí Colei a linha Tava aqui assim Eu já fui recolher pra fisgar A traíra sem fisgar Pulou pra fora Coloca na boca Pula e eu fisguei Aí, mas tu é o super-homem, hein? E no pulo e eu fisguei Daí tu viu o saldo do tamanho que ela deu Vi? Sim, o bicho pulou É, isso aí de traíra carregar a Skasoft 3, 4 metros Já fiz com a M-Action 15 É, mas ela carregou e ainda pulou Senta a fisgar Ó Ah Ah não, peraí Dela bater Ó aqui, ó Ih Ó aí, ó Que que eu falei desse afobar, hein? Ó Já fobei Foi a patinha Ó Já fobei E dei ele um guascaço Deixa eu mostrar Porque eu vi a água mexer lá e senti a batida e puxei Tá gravando? Tô Ó Pega umas duas traíra aí no NexFrog Purple Purple Ai, que gay Popper gay Popper gay Hein, Tchuguto Popper gay Como é que é os popperzinhos que o Alexandre faz rosa? Como é que é? Popper gay Popper gay Popper gay Ai, eu amo Ó Ó Estagiário, foi só reclamar do ponto que tu tava Ai, eu tava olhando a horas aquela beirinha ali, pô Não 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 Tairinha boa, hein? É Juntiá Tá Aaaaaaah Não Fiz o direito Foi a trairinha boa no NexFrog Tá muito estranho, né? Tem um monte de pasta nessa beirada Olha Ó Minha trancou Ó Agora traíra Agora traíra e foi pro pasto a paridade grita que nem homem rapaz vira o lado dela e pegou em tira a linha dos dentes quando tem filme vou pegar uma só com uma mão roxinha tá andando bem pelo outro lado aí esconde solta agarra o anzol pra soltar rapaz tira estilo tio Hugo é isso mas que nem homem né segura isso aí vou fazer do jeito segura viu rapaz é dinheiro rapaz que nem tio Hugo solta essa traíra aí um caco de traíra olha a ponta agora sim tá cheio de pasto atiria ali olha trairinha braba eita é louca vieja a na sanga é só pererequinha e aí ex-frog inteligente que é essa não dá pra levantar na vara já é é gurizada ex-frog inteligente ó sobe na linha e aí e aí ex-frog manco né e aí e aí e aí simbora sem querer e aí e aí joga inteligente e manco pegando o roxinho andou bem também e aí e aí e aí aí vai ele roubar me atraíra ela tem a tomada nos beijos não vem de novo não vem de novo e aí ó e aí para trairinha doida é não vou terminar o vídeo com uma mini chicken dessa vou achar uma maior tamanho da traíra e o ex-frog inteligente tá lá na ponta da vara já e aí vai-te embora hermaninha não era para ter tirado mas ela se bateu nos meus dedos que eu soltei e aí onde é que cara que ele vai vai vim aqui já que bateu uma traíra lá vem ele correndo ó aham vem finalizar o vídeo sim e aí ele não pode bater um peixe vou pra lá vou pra cá não para quieto bateu uma traíra de dois centímetros ele vem correndo falei que tinha uma aqui que queria o ex-frog branco não queria o roxo passa snap passa ponta de snap e não arrebenta esse aqui é o material mais antigo né é esse é o material antigo que é duro que tá na j-strike também né é mano não é ruim quer eu pegar uma traíra nos teus pés? aqui ó ah nós podia trocar as carretilhas pra venda mano esse soft está loucão sanga ó que nem essa aqui ó larguei na boca da neném né muito brabinha pro teu tamanho muito brabinha pro teu tamanho muito brabinha pro teu tamanho ai gurizada vai finalizar o vídeo ex-frog manco não sei quantas traíra aí estagiário com o roxinho dele também pegou tá agarrada só no ex-frog ó vai voltar pra água agarrada só na isca caiu fechou a gurizada tá aí soltar um couro aqui ex-frog branco manco a água tá clarinha estagiário usou o roxinho andou bem pouco tempo que ele usou ali andou mais rápido que o meu chegou chegamos aqui acho que três horas da tarde são quatro e vinte por aí pescar até as seis todo esse vídeo aí não cedeu em uma hora e pouco show gurizada pescadores um abraço pra vocês tchau tchau e aí